A presidência solicita às deputadas e ao deputado que façam o registro biométrico. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Vou suspender a reunião por alguns minutos. Que nos antecedeu aqui no primeiro momento da reunião. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições e avoca para si a relatoria dos projetos de lei número 1246 de 2019, no primeiro turno e projeto 268 de 2023, em turno único. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação de plenário. Projeto de lei número 2139 de 2020, segundo turno. De autoria da deputada Ione Pinheiro, relatoria da deputada Alê Portela, indago a deputada Alê Portela se está pronta para a leitura do parecer. Com a palavra, deputada Alê Portela. Muito obrigada, presidente e deputada Ana Paula Siqueira. Cumprimento a todos aqui que nos acompanham, a todos os servidores. A deputada Andréia de Jesus também, que se faz aqui presente conosco nesta tarde. Meu parecer. Parecer para o segundo turno do projeto de lei 2139 de 2020, Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. De autoria da deputada Ione Pinheiro, o projeto de lei 2139 tem por objetivo instituir o recebimento de comunicação de violência doméstica e familiar contra a mulher por intermédio de atendentes em farmácias e drogarias que permanecerem em funcionamento durante a vigência do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 no Estado. Aprovado em primeiro turno, na forma do substitutivo 2, a proposição retorna a esta comissão a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 22, do Regimento Interno. Segue anexo à redação do vencido, que é parte deste parecer. Com base no artigo 173, parágrafo 2º do Regimento Interno, foram anexados a proposição em análise por semelhança de objetos, projetos de lei 2.766, de 2021, 2.807, de 2021, 2.872, de 2021 e 2.043, de 2024. Fundamentação. A proposição em tela, em sua forma original, objetiva autorizar o recebimento de denúncia de violência doméstica e familiar contra a mulher por atendentes em farmácias e drogarias que permanecerem em funcionamento durante a vigência do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19 no estado. Segundo o projeto, as denúncias de violência doméstica devem ser encaminhadas imediatamente às autoridades competentes para que adotem as medidas protetivas cabíveis. Quando, na análise da proposição no primeiro turno, a Comissão de Constituição e Justiça mencionou a consoância do projeto com o parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição da República e considerou que cabe aos estados criar e promover, no limite de suas competências, programas e campanhas de enfrentamento da violência doméstica e familiar. Porém, entendeu que tanto a proposição original quanto os projetos anexados necessitavam de ajustes, o que resultou na apresentação do substitutivo número 1, a lei de retirar o limite de vigência da proposição ao período pandêmico e os comandos que determinavam ações procedimentais específicas para a implementação do programa, que são medidas de natureza administrativa e, portanto, atribuições do Poder Executivo, julgou-se mais adequado utilizar os métodos de denúncia estabelecidos pelos projetos anexados ao invés do previsto na proposição original, pois produziam métodos já em vigor no ordenamento jurídico. Além disso, verificou-se que o conteúdo dos projetos em análise original e anexados poderiam ser acrescentados à Lei nº 22.256, de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência do Estado. Ainda em primeiro turno, esta Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher considerou o projeto pertinente e meritório, mas apresentou o substitutivo número 2, de modo a sugerir nova forma de denúncia de violência contra a mulher, mais ampla e menos detalhada, a ser especificada em regulamento, mas também inserida na Lei nº 22.256, de 2016. Por fim, na votação de primeiro turno em plenário, prevaleceu o substitutivo número 2. Agora, nesta análise para o segundo turno, reafirmamos nosso entendimento de que o projeto constitui relevante ferramenta no enfrentamento da violência contra a mulher, tendo em vista que, na forma do vencido no primeiro turno, propiciará o acolhimento de denúncias de mais vítimas. Entendemos, portanto, que a proposição em exame merece a aprovação desta Casa Legislativa também em segundo turno. Relativamente às proposições anexadas, esta comissão se manifestou sobre os projetos de lei 2.766, 2.807, 2.872, todos de 2021, no primeiro turno. Com relação ao projeto de lei nº 2043, que pretende alterar a Lei nº 22.252, de 2016, com vistas a estabelecer um sinal de socorro para a identificação da violência contra a mulher. Salientamos que trata de matéria semelhante à proposta em análise. Portanto, os argumentos aqui apresentados se aplicam igualmente a ele. Conclusão. Faço exposto. Opinamos pela aprovação do projeto de lei 2.139, de 2020, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. É o meu parecer. Obrigada, deputada Leportella. Em discussão, o parecer. Encerrada a discussão. Em votação. As deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 334, de 2023, de autoria da deputada Leportella, relatoria da deputada Ana Paula Siqueira. Passo a ler o meu parecer. Projeto em primeiro turno. O projeto de lei em análise institui diretrizes para a política da entrega legal, que tem como intuito regularizar o ato de entrega espontânea de nascituros e recém-nascidos para a adoção no âmbito do Estado. A proposta considera como recém-nascida criança com até 28 dias de vida, artigo 2º, e estabelece para a entrega voluntária, princípios entre eles, dignidade da pessoa humana, melhor interesse da criança. Diretrizes, tais como o manifesto desejo da entrega para a adoção do recém-nascido pela gestante, o direito ao sigilo e ao não constrangimento em razão da decisão de doação. E objetivos, como implementar protocolo de atendimento, garantir a publicidade da entrega voluntária, de forma a coibir o ato de abandono de recém-nascidos, entre outros. Artigos 3º a 5º. O projeto determina que a gestante que tem o intuito de entregar seu filho para a adoção deverá apresentar-se aos órgãos ou entidades que integram a rede de proteção, artigo 6º, e garante o acesso aos programas e às políticas de saúde integral às genitoras por meio do Sistema Único de Saúde. Por fim, a proposição dispõe sobre a fixação de cartazes com informações sobre a entrega voluntária para a adoção e os direitos da gestante e define penalidades para o descumprimento do disposto na norma. A autora ressalta em sua justificação que, entre aspas, o abandono de crianças é um problema social que ocorre no mundo desde sua antiguidade. Fecha aspas. Destaca que vários são os motivos das genitoras para abandonar seu bebê, dentre eles as dificuldades financeiras, a ausência de estrutura familiar, a falta de acesso à informação, o medo à exposição, o receio de serem penalizadas, visto que muitas vezes conhecem o fato de que a adoção voluntária trata-se de um ato legal ou simplesmente a inexistência do desejo de tornar-se mãe. Em sua análise preliminar pela Comissão de Constituição e Justiça, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição, considerando, entretanto, a necessidade de apresentar o substitutivo número 1. Os ajustes feitos levaram em conta que alguns dispositivos propostos sem natureza administrativa e outros aportam matérias que devem ser definidas em regulamentação infralegal. Isso posto. Passemos a análise de mérito na perspectiva da defesa dos direitos da mulher. No que se refere ao arcabouço legal sobre o tema, é importante ressaltar que a Lei Federal 8.069, de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que é regulamento disposto no artigo 227 da Constituição Federal, de 1988, que define as crianças e adolescentes como sujeitos de direito em condições peculiares de desenvolvimento que demandam proteção integral e prioritária por parte da família, sociedade e do Estado. Assim, o ECA estabelece notadamente que a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Por outro lado, o ECA também assegura a gestante ou a mãe que manifeste interesse em entregar o seu filho para a adoção, antes ou ao longo, ou logo após o nascimento, sem encaminhamento à justiça da infância e da juventude para fazê-lo, protegendo dessa maneira o recém-nascido e a mulher. No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por meio de sua coordenadoria da infância e da juventude, visando atender a determinação da Lei Federal nº 13.509, de 2017, que dispõe sobre a adoção, em especial, sobre a entrega voluntária do filho após o nascimento, criou o Programa Entrega Legal, inscrevendo entre os objetivos a intenção de evitar o abandono de recém-nascidos e maus-tratos e adoçãos ilegais de crianças. De fato, como ressaltou a autora, o abandono de recém-nascido é um problema relevante para a nossa sociedade. Embora possua rações distintas, abrangendo desde o aspecto íntimo que proporcionou a gravidez até o sociológico, econômico ou familiar que permitirá a transformação da mulher em mãe, nada pode ser negligenciado, visto que, em uma mesma equação, temos dois polos de atenção, a criança e a mãe. Criado em 2009, em 2019, pelo Conselho Nacional de Justiça, o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento decorre da união do Cadastro Nacional de Adoção e do Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas. Possui abrangência nacional e tem como objetivo reunir e monitorar o processo de adoção de crianças e adolescentes no Brasil para ampliar as possibilidades de adoção tanto entre os pretendentes quanto entre as crianças e adolescentes disponíveis para adoção. Em relação à criança ou adolescente disponíveis para adoção no Brasil, independentemente do fato motivador, o Sistema Nacional de Adoção apresenta dados relevantes atinentes à região sudeste do Brasil, demonstrando quão importante é a temática do abandono de bebês para Minas Gerais. Dados de fevereiro de 2024 do Sistema Nacional de Adoção revelam 5.795 crianças vinculadas ao processo de adoção no Brasil, sendo que 2.320 delas têm menos de dois anos de idade. Ademais, 3.382 crianças e adolescentes são oriundas da região sudeste, representando quase 60% do total. Dessas crianças, 592 estão localizadas em Minas Gerais. Relativamente ao substitutivo apresentado pela comissão que nos antecedeu, a CCJ, entendemos que ele merece ser acolhido também nessa comissão por duas razões. Primeiro, porque coloca a matéria no bojo da Lei 22.422, de 2016, que estabelece objetivos e diretrizes para a adoção de medidas de atenção à saúde materna e infantil no Estado, contemplando a essência da proposição em análise. Segundo, porque ele garante que a gestante ou mãe que manifesta interesse em entregar seu filho para a adoção, antes ou logo após o nascimento, seja acolhida por uma equipe interprofissional capaz de auxiliá-la e realizá-la escolhas conscientes nesse momento sensível de sua vida. Nos termos do artigo 173, parágrafo 3º do Regimento Interno, essa comissão deve também se pronunciar a respeito da proposição anexada ao projeto sobre comento. Ressaltamos que todos os argumentos aqui apresentados se aplicam também a ela, tendo em vista a semelhança que guarda com a proposição em análise. Assim, entendemos que o projeto de lei 334, de 2023, constitui estratégia meritória e oportuna, pois conjuga esforços para a proteção integral da criança, ao mesmo tempo que permite à mulher, caso não queira ser mãe, entregar a criança para a família extensa ou substituta, sem que sua conduta seja considerada crime de abandono de incapaz. Em face do exposto, somos pela aprovação do projeto 334, de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, aparecer? Para a discussão, a autora do projeto. Muito obrigada. Obrigada pelo relatório. Gostaria de dizer aqui, nesta tarde, que a adoção é um ato de amor. E nós estamos aqui, nesta tarde, discutindo o marco da entrega legal, o marco regulatório da entrega legal, que já é regido desde 2017 por lei federal, mas para dizer que nós estamos aqui, nesta comissão, garantindo o direito da mãe, garantindo o direito também dos pais, mas mais especificamente da mãe, o direito ao sigilo, o direito à saúde, e ao direito também de dignidade, não somente da criança. Hoje, infelizmente, nós temos visto o aumento de casos de crianças sendo abandonadas, abandonadas em lixões, abandonadas pelas ruas, perdendo a vida, ainda muito novinhas, ainda recém-nascidas, e temos essa grande preocupação em resguardar esse direito. Pois nós sabemos que hoje o processo da adoção é um processo transparente, é um processo legalmente reconhecido, assim como o mecanismo da entrega legal, e é preciso falar disso com coragem, pois nós sabemos que entregar também é um ato de amor. Entregar e entender que aquela mãe, aqueles pais, não têm condição de poder entregar e quer fazer uma entrega para uma família que irá receber com amor, com carinho essa criança, também é um ato de amor. E nós estamos aqui, independente de posições ideológicas, independente de posições políticas, estamos aqui nessa tarde para celebrar o direito à proteção, o direito à proteção à vida, não somente de crianças, mas também a dignidade, a saúde e o direito de mulheres. Sabemos também que, ao optar pela entrega legal, os pais biológicos garantem aos seus filhos que seus filhos sejam cuidados com pessoas capacitadas e comprometidas, que passam por um sério e rigoroso processo para até que chegue-se a adoção. Evitando também o crime tipificado no artigo 134 do Código Penal, que é o crime de abandono de incapaz. Como eu disse, que nós temos percebido e temos percebido um grande aumento desse crime, infelizmente, desde a pandemia da COVID-19. Trazendo aqui também, nesse arcabouço legislativo, a segurança jurídica necessária para que esse ato possa acontecer da melhor forma possível, que tenha diretrizes estabelecidas, além de condição de conscientização da importância desse ato, e tirar e parar de criminalizar e demonizar as mães que passam por esse tipo de situação, que muitas vezes estão se encontrando, muitas vezes não, em qualquer circunstância, estão se encontrando em uma situação de vulnerabilidade crítica para chegar a esse ponto. Então, estamos aqui nessa tarde para afirmar a conscientização dessa importância de assegurar a todas as crianças aqui, é um comprometimento da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o direito fundamental de crescer em um ambiente seguro, amoroso e acolhedor. Eu gostaria de agradecer às deputadas que estão aqui presentes, à deputada Ana Paula Siqueira, por não somente estarmos juntas comigo na pauta da infância, lutando pelas nossas crianças, mas também para garantir a defesa do direito à vida. Muito obrigada, obrigada a todos vocês. Antes de passar a aprovação do relatório, queria aqui, primeiro, deputada Leia, parabenizá-la pela iniciativa do projeto, um projeto bastante robusto, que busca garantir o direito da mulher. Nós sabemos, somos mães, todas as três deputadas aqui, e sabemos de todos os impactos que causam a maternidade. É preciso que as mulheres, que as mães estejam em plena condição de acolher essa criança. Queria registrar, deputada, que eu estive presente no lançamento do programa Entrega Legal no Tribunal de Justiça, coordenado pela doutora Valéria, naquela ocasião. Fiquei muito impactada com os dados que ali foram apresentados, e como que aumenta a nossa responsabilidade, enquanto legisladoras, enquanto legisladores, de tratar essa temática, que ainda é muito tabu na nossa sociedade, ainda há muita discriminação em relação à atitude da mãe. Mas as mesmas pessoas que discriminam essa mãe, que criticam essa mãe, são as pessoas que também criticam o abandono quando acontecem os casos terríveis, e que tanto nos toca, os abandonos na Lagoa da Pampulha, nas cestas de lixo, enfim, não consigo nem falar que me arrepio toda aqui. Então, nós temos buscado aqui soluções para que as pessoas possam, já que a legislação permite, que é um processo legal, que elas possam lançar mão disso. E quando nós pensamos na perspectiva da adoção, a nossa comissão, a Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, no ano passado, realizou uma audiência pública demandada já há muito tempo, eu, inclusive, coordeno a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, também a Frente Parlamentar pela Primeira Infância, e nós discutimos na audiência que tratou especificamente sobre a adoção, o quadro de adoção em Minas Gerais e no Brasil, e o quanto é necessário organizar esse processo e o quanto a entrega legal pode colaborar no sentido de que mais famílias possam acolher. Naquela ocasião da audiência, nos foi demandado, inclusive, o estabelecimento de uma frente parlamentar de apoio à adoção e à convivência familiar e comunitária. Nós estamos, inclusive, trabalhando para que essa discussão seja aprofundada. Muitos casos, muitos relatos de dificuldade, de dificuldades com o sistema jurídico, mas também dos lares, de acolhida dessas crianças, da família acolhedora, enfim. Temos muito a debater nessa temática. Queria ressaltar que a Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher não se furtará desses debates, porque envolve crianças, mas envolve também as mulheres, que são as mães, e a Frente Parlamentar nesse compromisso, a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente nesse compromisso. Inclusive, esta semana, está acontecendo em Brasília a Conferência Nacional da Criança e do Adolescente. É uma conferência importante, há muitos anos não é realizada. Eu estive presente na comissão, na Conferência Estadual, aqui em Minas Gerais. A deputada Alê Portela se fez presente com a sua assessoria. Você esteve lá também, não é, Alê? Passou lá também, esteve presente. E nós sabemos o quanto nós ainda precisamos trabalhar para fortalecer as políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes, especialmente para a primeira infância, e como que isso repercute na vida das mulheres. Então, queria aqui fazer esse destaque, deputada Alê, no seu projeto, de dizer que avançamos aqui no Estado de Minas Gerais na sua proposição. Encerrada a discussão, passo à aprovação da votação do relatório, indago... Bom, em votação, relatórias, deputadas, que a prova permaneça como se encontram, aprovado. Projeto de lei 1463, de 2023, em primeiro turno, de minha autoria, deputada Ana Paula Siqueira, e relatoria, deputada Andréa de Jesus. Indago a relatora, se está em condições do seu relatório. Em condições, presidenta. Com a palavra, deputada Andréa de Jesus. Aparecer em primeiro turno do projeto de lei de número 1463, de 2023, da Comissão de Defesa do Direito da Mulher, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, a proposição e análise dispõe sobre a prioridade e gratuidade na taxa de emissão de documento para mulheres vítimas de violência, tendo sido distribuído nas Comissões de Constituição e Justiça, Direito da Mulher, Fiscalização Financeira e Orçamentária. O projeto tem como objetivo isentar a mulher vítima de violência patrimonial no âmbito das relações domésticas e familiares da cobrança de taxa de serviço pelo pedido da segunda via de documentos. Estabelece também a prioridade no atendimento à emissão de novos documentos, cuja competência seja de órgão do poder público, cartório, instituição ou conselho de classe e união estudantil, independente de senha, marcações prévias, e dispõe-se da documentação necessária para a obtenção desses benefícios. Ressalta-se que, dentre as denúncias recebidas entre violência psicológica, a violência patrimonial é uma forma de abuso que muitas vezes é silenciada, até por poucas denúncias, contribui para manter a vítima presa ao ciclo de violência doméstica por dependência econômica. Ao longo de 2023, casos de violências, casos de mulheres famosas destacaram-se no meio da comunicação, conferindo mais visibilidade a esse viés de violência doméstica no universo de mais de 12 mil mulheres que se vitimizaram em 2023, de acordo com os dados divulgados pelo DISC 180. Em análise preliminar sobre a matéria, a Constituição e Justiça concluem pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição, considerando que os apontamentos da comissão que nos antecedem são pertinentes com substitutivo apresentado, tendo como promovido ajuste no texto com algumas com os quais concordamos, além de corrigir os vícios de constitucionalidade identificados, colocou a matéria no bojo das respectivas leis estaduais, garantindo tanto a prioridade no atendimento, quanto a gratuidade na taxa da emissão de documentos para mulheres que tenham sofrido violência patrimonial, agilizar e facilitar o acesso desses documentos para mulheres que sofreram violência patrimonial. É uma importante estratégia em defesa do direito das mulheres vítimas de violência no Estado. Entendemos, portanto, que o projeto em pauta é meritoso e oportuno, merecendo prosperar nessa casa. Em conclusão, em face do expor, eu sou opinão pela aprovação do projeto de número 1463, de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer, presidenta. Obrigada, deputada Andréia de Jesus. Em discussão, o parecer? Para discutir, presidenta. Deputada Andréia. Primeiro, quero parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa. De fato, por ser uma mulher que veio da periferia, sabe o quanto pesa no bolso das mulheres ter que tirar novos documentos. Sabemos hoje que a própria carteira de identidade é quase parte do salário dessas mulheres. De um dia de trabalho, muitas delas são diaristas, vai para conseguir tirar a segunda via de documento. mas tem dados, inclusive eu trouxe aqui do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, presidenta, deputada Alê Portela, que reforça a iniciativa da deputada Ana Paula de garantir a retirada de taxa para as mulheres que são vítimas de violência patrimonial, o que é isso? Muitas vezes as pessoas não sabem, mas nós já acompanhamos de perto mulheres, Ana Paula, você sabe disso, que muitas vezes não conseguem acessar o Bolsa Família, porque elas precisam do CPF e o marido esconde, rasga, joga fora. Então, como elas precisam do documento para acessar políticas públicas, políticas de assistência, elas ficam invisíveis para o Estado sem essa documentação e muitas vezes não conseguem tirar a segunda via porque nós sabemos que é caro. Então, os dados do Fórum de Segurança Pública falam que a maioria das mulheres são mulheres jovens, mulheres vítimas de violência patrimonial, entre outras violências, são meninas, mulheres 16 a 24 anos, a maioria de mulheres, são 30%, a maioria de jovens negras que vivem em periferia e com baixa escolaridade. Nós sabemos que hoje, infelizmente, com a evasão escolar, muitas dessas jovens, 16 a 24 anos, nem sequer concluíram o ensino fundamental e é isso, descoberta economicamente. Então, a iniciativa de V. Exª é digna mesmo de ser aprovada nas comissões e de rapidamente ir para plenário e dar uma resposta para as mulheres do Estado de Minas Gerais para mais um passo para elas saírem da violência doméstica, porque a violência patrimonial muitas vezes mantém elas presas a esse ciclo de violência. Parabéns. Eu só queria reforçar, porque eu achei de muita relevância, o projeto de lei de V. Exª. Obrigada. Muito obrigada, deputada André. Eu também quero discutir sobre o projeto. E, antes de propriamente falar sobre o projeto, deputadas, eu queria destacar que a Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia avança na perspectiva de uma assistência adequada às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar no Estado, que é, inclusive, o segundo Estado com o maior índice de feminicídio, o segundo Estado que mais mata mulheres no Brasil. E nós sabemos que o feminicídio vem de uma escalada de violência. Não é... Chegou ali, infelizmente, aconteceu. Essa mulher já passou pela violência física, pela violência moral, sexual, patrimonial, até chegar, lamentavelmente, na questão do feminicídio. Aprovamos aqui uma lei, que é uma lei também de minha autoria, que cria o Banco de Empregos das Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, numa estratégia para que essa mulher possa ter um emprego, uma renda, e, com isso, quebrar o ciclo de violência doméstica, inclusive uma política pública do Estado. Mas, dizendo sobre essa prioridade da gratuidade na emissão desses documentos, deputados, eu queria destacar aqui, em 2022, em Minas Gerais, esses dados são dados da Polícia Civil, 6.658 mulheres foram vítimas de violência patrimonial no nosso Estado, que é, inclusive, um tipo de violência pouco conhecido, pouco falado. A Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, de 2006, que completa 18 anos esse ano, define a violência patrimonial como qualquer conduta que subtraia ou destrua bens, instrumentos de trabalho, documentos pessoais ou recursos econômicos da vítima. Nós estamos falando aqui sobre a questão da gratuidade, da taxa de emissão de documentos, mas não podemos esquecer que a violência patrimonial também se dá naqueles casos onde a mulher trabalha, tem sua renda e o homem, nem vou falar companheiro, porque isso não pode ser chamado de companheiro, retém ali o seu cartão de crédito e faz o uso ou a distribuição daquele recurso que a mulher conquistou com o seu trabalho. Muitas vezes, o agressor, como disse aqui a deputada Andréia, esconde os documentos, quebra o celular e outros pertences como forma de chantagem à vítima. Nesse projeto de lei, 1463 de 2023, de minha autoria, ele garante a prioridade, a gratuidade na taxa de emissão desses documentos para as mulheres vítimas de violência, têm o objetivo de dar uma resposta aos milhares e milhares de casos de violência patrimonial. Ele facilita o processo, o acesso à documentação, que é também a promoção da dignidade. E para essas mulheres buscarem, inclusive, os seus direitos, recorrerem a todos os recursos que elas precisam ter. Precisamos garantir que essas mulheres não sejam revitimadas, revitimizadas, que aconteçam novamente situações com elas. Elas têm que pagar novamente por esses documentos e elas ficam prejudicadas em várias questões, inclusive na garantia de emprego, porque quando essas mulheres também vão procurar emprego, se elas não têm documento, elas não conseguem garantir seus empregos. Queria trazer aqui alguns exemplos também de violência patrimonial. Além de pegar alguém que pega o celular do parceiro sem permissão para ver mensagens ou fazer qualquer outro tipo de atividade, quebrar o celular ou qualquer outro objeto pessoal de propósito, principalmente durante ou depois de brigas. Muitas vezes, temos relatos das mulheres que tinham ali em casa um vaso ou um arranjo ou alguma coisa que pertencia à mãe ou à avó e aquilo é quebrado. Rasgar fotos ou lembranças pessoais da vítima, usar bens da vítima sem o seu consentimento, como carros, fazer dívidas em nome da pessoa ou usar o cartão de crédito sem autorização, falsificar a assinatura, pegar os documentos de alguém ou negar a devolução ou chantagear, receber qualquer auxílio financeiro do governo em nome da vítima, proibir ou manipular a mulher para que ela deixe de trabalhar para cuidar de casa, controlar o dinheiro até para situações de necessidades básicas, como a compra de absorventes e outros itens, não pagar a pensão alimentícia aos filhos ou ex-companheiros ou parentes. Aqui são alguns exemplos que eu trouxe, porque eu percebo, deputadas, que a nossa comissão, além de ter o trabalho de aprovar projetos de leis, de fiscalizar as políticas públicas do Estado, tem também esse papel fundamental de trazer informações, de divulgar. A maioria das mulheres sofre algum tipo de violência e sequer consegue identificar. Então, fazendo, inclusive, o circuito dos Sempre Vivas que nós fizemos esse ano, passando por quatro regiões do Estado, além de Belo Horizonte e região metropolitana, nós vamos percebendo o quanto nós precisamos, infelizmente, falar dos tipos de violência, porque as mulheres estão em situação constante de violência sem identificarem e sem perceberem. Então, eu queria trazer aqui essas informações e lembrar de um livro que eu li, Andréia, muitos anos atrás, precisamente em 1999, e esse livro, ele tem um título que chama-se A Vida é Feita de Escolhas e também as responsabilidades sobre elas. E era um livro cheio de contos e tinha um conto lá, deputada Alê, que contava a história de uma mulher que trabalhava e tinha um plano de saúde e deixou toda essa estrutura de pagamento de contas para que o marido fizesse. Ela trabalhava, ele gerenciava as contas dela. Já era limpa a violência patrimonial, ela não identificava. E ele tinha a responsabilidade de pagar o plano de saúde. e foram vivendo a vida e tudo, e ela acreditando no companheiro que estava pagando o plano, em um determinado momento da vida, ela descobriu que ela estava com câncer de mama, muito agressivo, e precisava, então, iniciar um tratamento. E é isso que ela descobre que o companheiro não tinha pagado sequer uma parcela ao longo de toda a convivência deles. Ou seja, na hora que ela precisou do plano de saúde para cuidar da vida, ela não teve essa condição. E esse sujeito usou o recurso dela a vida inteira. Então, por que eu estou contando isso aqui? A vida é feita de escolhas. Ela fez a escolha de confiar nele os seus bens, mas ele usou e cometeu violência patrimonial com ela. Então, para que nós, mulheres, tenhamos mais atenção e mais cuidado com a gente. O fim da história é muito trágico. Ela não conseguiu sobreviver ao câncer, mas ela conseguiu deixar esse relato e a gente tem que contar aqui para as pessoas saberem que a gente vive situações de violência mesmo sem saber. Lamentável. Então, vamos... Em votação, encerrada a discussão. Em votação, aparecer. As deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação de plenário. Requerimento número 5.913, de 2024, turno único. Requer seja formulado voto de congratulação com a Casa da Mulher, Maria Nunes Guimarães, pelo excelente serviço prestado de amparo jurídico, social e psicológico às mulheres vítimas de violência doméstica em Teófilo Otone, de autoria da deputada Leninha. Em votação, requerimento. As deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento e a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimentos de autoria da deputada Ione Pinheiro. Requerimento 7.807, de 2024, requer, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para entregar votos de congratulações referentes ao requerimento 7.806, que é, na verdade, o requerimento à senhora, votos de congratulações à senhora Elaine Matuzinhos. Requerimento 7.806, de 2024, requer, seja formulado votos de congratulações com a senhora Elaine Matuzinhos, primeira mulher a presidir a Associação dos Delegados da Polícia Civil de Minas Gerais e fundadora das Delegacias de Mulheres e do Idoso de Minas Gerais. Em votação, os requerimentos, as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram, aprovados. Deixo de receber o requerimento número 7.866, de 2024, por perda do objeto. Passo à presidência deputada Alê Portela para leitura de requerimentos de minha autoria, extraídos do Sempre Vivas 2024. Requerimento número 7.870, a deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno que seja realizada audiência pública para debater a importância do cumprimento pelo Estado da legislação relativa às políticas públicas de saúde bucal para as mulheres e especialmente para gestantes, bem como para as crianças e adolescentes. Requerimento número 7.869, a deputada que subscreve requer nos termos do artigo 100 que seja realizada audiência pública para debater a importância do resgate da autoimagem e da autoestima da mulher em situação de violência doméstica por meio de procedimentos estéticos e de cirurgias plásticas reparadoras. Requerimento número 7.868, a deputada que subscreve requer nos termos do artigo 100 que seja realizada audiência pública para debater os 18 anos de vigência da Lei 11.340, de 2006, a Lei Maria da Penha. Requerimento número 7.848, as deputadas e o deputado que subscrevem requerem nos termos do artigo 103, inciso 3, a Línea C do Regimento Interno, seja formulado voto de congratulações com Neila Maria Batista pela especial atenção à sua importante atuação frente ao diálogo e moderação ao conflito junto à justiça diante da ocupação da IMST ocorrida em 8 de 3 de 2024 em Lagoa Santa na Fazenda Arueira representando uma vitória para as mulheres. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação a Neila Maria Batista Afonso no endereço subscrito. Requerimento número 7.885, as deputadas que subscrevem requerem nos termos do artigo 103, inciso 3, alineado ao Regimento Interno que seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Pouso Alegre pedido de providências para que seja retirada a obrigatoriedade da apresentação de CNPJ pelas mulheres candidatas às cadeiras disponíveis do Conselho Municipal de Mulheres de Pouso Alegre. Ressalta-se que tal demanda é decorrente ao encontro regional do ciclo de debates realizado em Poços de Caldas em 18 de 3 de 2024 que teve com finalidade debater o tema Precisamos Falar Sobre a Invisibilidade das Mulheres no Âmbito do Sempre Vivas. Requerimento número 7.884, as deputadas que subscrevem requer nos termos do artigo 103, inciso 3º, a Línea A que seja encaminhada à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais pedido de providências para que seja priorizada a estruturação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher DEAN de Pouso Alegre de modo a disponibilizar espaço físico, equipamentos e servidores treinados visando melhor acolhimento às mulheres que necessitam dos serviços da DEAN. Ressalta-se que tal demanda é decorrente do encontro regional do ciclo de debates realizados em Poços de Caldas em 18 de 3 de 2024 que teve como finalidade debater o tema Precisamos Falar Sobre Invisibilidade de Mulheres no Âmbito dos Sempre Vivas. Requerimento número 7.881. A deputada que subscreve requer, nos termos do artigo 103, inciso 3º, a Línea A, seja encaminhada ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha, Cisjaze e Itamarandiba, pedido de providências para o pronto restabelecimento das ações de prevenção e combate à violência contra a mulher no âmbito do Cisjaze em todos os municípios do Vale do Jequitinhonha. Ressalta-se que tal demanda é decorrente do encontro regional do ciclo de debates realizado em Diamantina em 25 de 3, que teve como finalidade debater o tema Precisamos Falar Sobre a Invisibilidade das Mulheres no Âmbito dos Sempre Vivas. Requerimento nº 7.880 de 2024. A deputada que subscreve requer nos termos do artigo 103, inciso 3º alineado ao Regimento Interno que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social C10 em Belo Horizonte pedido de providências para que seja ampliado em caráter prioritário o número de unidades do ônibus Lilás de modo a intensificar a presença desse serviço e seu atendimento nos vales do Mucuri e do Jequitinhonha haja vista a escassez de assistência a mulheres em situação de violência doméstica e a carência de ações de cunho preventivo e de enfrentamento a esse tipo de violência nessas regiões do Estado nas quais são localizadas diversos municípios com altos índices de mulheres em situação de violência e de feminicídios. Requer também esclareça-se nessa solicitação que ela decorre do encontro regional do ciclo de debates realizados em Teófilo Ottoni em 22 de 3 de 2024 com finalidade de debater o tema Precisamos Falar sobre Invisibilidade das Mulheres no âmbito do âmbito Sempre Vivas Iniciativa Anual da Assembleia Legislativa de Minas Gerais por meio da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher em parceria com coletivos e entidades e órgãos ligados à pauta feminina. Requerimento de comissão número 7.883 A deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 inciso 3º alínea A seja encaminhada a chefia de polícia civil do Estado de Minas Gerais pedido de providências para que seja aumentado o número de delegacias especializadas de atendimento a mulheres nos vales do Mucuri e Jacuitinhonha haja vista de um lado o alto índice de mulheres em situação de violência doméstica e de feminicídios nessas regiões e de outra a escassez dessas delegacias naquela área do Estado e o número de municípios localizados isso implicando em muitos casos na possibilidade do registro da ocorrência e da devida assistência a essas mulheres devido à necessidade de grandes locamentos até uma unidade de referência requer também que sejam designados para as unidades já existentes profissionais das áreas de saúde social e de psicologia requer por fim esclareça-se na solicitação que ela decorre de encontro regional do ciclo de debates realizado em Teoflotone em 22 de 3 de 2024 com a finalidade de debater o tema precisamos falar sobre a invisibilidade das mulheres no âmbito de sempre vivas requerimento número 7.882 de 2024 a deputadas que subscrevem requer nos termos do artigo 103 inciso 3 alineado ao regimento interno que seja encaminhado ao comando geral da polícia militar de Minas Gerais pedido de providências para que seja ampliado o número de patrulhas de prevenção e violência doméstica nos vales do Mucuri do Giquintionha haja vista de um lado o alto índice de mulheres em situação de violência doméstica de feminicídios nessas regiões e de outro a escassez desse serviço naquela área do estado e o número de municípios localizados isso implicando em muitos casos na impossibilidade da devida assistência a essas mulheres e do registro da ocorrência devido à necessidade de grandes locamentos até a unidade policial de referência requer ainda que esclareça nessa solicitação que ela decorre do encontro regional do ciclo de debates realizado em Teófilo Otone em 22 de 3 de 2024 com a finalidade de debater o tema precisamos falar sobre a invisibilidade de mulheres no âmbito sempre vivas iniciativa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais por meio desta comissão em votação os requerimentos de autoria da deputada Ana Paula Siqueira em votação as deputadas que aprovam permaneçam como se encontra gostaria de registrar o meu voto contrário ao requerimento número 7.848 de 2024 mais alguma aprovados os requerimentos devolvo a presidência para a deputada Ana Paula Siqueira obrigada deputada Lê Portela indago as deputadas antes do encerramento se gostariam de fazer mais algum pronunciamento uso da palavra deputada Lê muito obrigada presidente gostaria apenas de deixar registrado que encerramos um mês intenso mês que nós falamos do Dia Internacional da Mulher é um mês que nós mulheres parlamentares trabalhamos demais ainda mais para poder trazer não só conscientização mas poder intensificar o debate e a necessidade de resguardarmos a vida das mulheres e eu ainda acho incrível em pleno ano de 2024 a gente está aqui lutando incansavelmente pela vida e gostaria de deixar aqui um registro positivo presidente Ana Paula Siqueira que eu tive ontem em visita à cidade ao município de Santos Dumont e na ocasião eu tive fiz uma visita na polícia militar daquele local onde há uma sala destinada ao acolhimento de mulheres vítimas de violência que funciona há dois anos o município de Santos Dumont há dois anos atrás era o quinto município com mais índices de feminicídio no estado de Minas Gerais como bem deputada Ana Paula Siqueira citou o segundo maior estado com número de feminicídios e após a implementação a instalação dessa sala de acolhimento às mulheres vítimas de violência o índice de feminicídios da cidade de Santos Dumont zerou foi para zero nos últimos dois anos isso é uma prova de que a medida protetiva ela funciona a medida protetiva ela é verdade ela traz aqui temos dados que ela protege que ela inibe e que precisamos estar juntos aqui dizendo para todas as mulheres do nosso estado que denuncie denuncie agressões denuncie violências é extremamente necessário e que possamos juntos aqui continuar esse trabalho por toda Minas Gerais gostaria de agradecer a vereadora Sandra Cabral por estar presente ali lutando incansavelmente para que esse índice possa ter zerado no município e continua atuando incansavelmente para as defesas dos direitos das mulheres fazendo um trabalho brilhante com mulheres empreendedoras mulheres comerciantes locais fazendo um evento com mais de mil participantes para poder falar dos direitos da mulher comerciante e também agradecer ao amigo Reinaldo Cabral da Fundação Futuro Brasil que tem feito um trabalho esplêndido ali na promoção dos direitos da infância e no acolhimento de crianças que nós sabemos que cuidar das nossas crianças vocês também estão cuidando das mães então gostaria de deixar aqui o meu registro o meu agradecimento e claro dizer da importância de denunciar muito obrigada obrigada deputada Leportella eu quero aqui antes de encerrar a nossa audiência gente fazer aqui uma manifestação hoje dia 2 de abril é dia mundial da conscientização sobre o autismo e essa comissão também comissão de defesa os direitos da mulher já acolheu durante todo o tempo de existência da comissão várias audiências públicas várias visitas técnicas várias fiscalizações de políticas públicas no que diz respeito ao atendimento às mães atípicas às mães de crianças com deficiência e autismo e queria registrar aqui eu sou mãe de três crianças e a minha criança do meio o Antônio ele é uma criança autista então quando eu ocupo esse espaço aqui na assembleia para defender as políticas públicas para as pessoas com autismo para tecer um olhar cuidadoso para com as famílias atípicas especialmente as mães atípicas eu falo com a experiência que eu tenho o Antônio foi identificado muito jovem com quase três anos de idade o que nos permitiu garantir a ele um atendimento com as terapias fonoaudiologia terapia ocupacional psicologia atividades físicas um acompanhamento na escola bastante rigoroso o que tem dado ao Antônio condições de se adaptar e conviver com essa condição que é uma condição humana e que é uma condição para sempre e o que toda mãe quer o que toda família quer é que essas crianças sejam felizes que as pessoas que têm autismo que elas possam ser respeitadas na sociedade ocuparem o seu espaço dentro das suas condições falar sobre conscientização do autismo é muito importante porque a sociedade conhece pouco nós conhecemos muito pouco sobre autismo ainda são vários estudos que estão acontecendo não é uma questão fechada inclusive na medicina eu mesma Andréia depois que descobri a condição do Antônio eu passei a ser uma estudante diária todos os dias todos os cursos todas as terapias a gente tem acompanhado e posso afirmar como as diversas mães que aqui já estiveram que é exaustivo não tem romantismo sobre o autismo tem muitas dificuldades é uma dedicação de tempo grande são horas e horas de terapia é um cuidado com a alimentação porque muitos deles muitas das pessoas com autismo tem seletividade alimentar a gente precisa estar muito atento às questões comportamentais às questões de medicação e lamentavelmente gente as políticas públicas são muito falhas para essa população e quanto mais a gente puder trabalhar no sentido de falar sobre de conscientizar as pessoas de dizer não tem romantismo mas também não tem desespero precisa ser tratado precisa ser acompanhado e quanto antes a gente descobrir a gente consegue oferecer uma melhor condição para essas pessoas e digo na perspectiva das crianças que o não atendimento focado assertivo no que diz respeito às terapias para elas é assinar um termo de condenação porque essas crianças estarão condenadas a não desenvolverem a terem uma vida dura muito prejudicada em função desse não atendimento e as políticas públicas são falhas na saúde por exemplo vários são os relatos de que as famílias não conseguem no sistema público garantir as terapias você não consegue fazer um tratamento com uma sessão de fonoaudiologia uma vez por mês uma vez a cada 15 dias e essa é a realidade da maioria das famílias mineiras a gente não consegue oferecer um tratamento adequado para essas crianças dependendo do nível de autismo que ela tem sem uma medicação e essa medicação tem que estar acessível para essas famílias existem muitos relatos que dizem que não está quando a gente pensa na perspectiva da educação e aqui eu acho que é um ponto muito sério para a gente poder tratar inclusive tem um requerimento de minha autoria que é o requerimento 570 de 2023 encaminhado à Secretaria de Estado de Educação pedindo na verdade a revogação e a reorganização de uma resolução que institui o agrupamento de crianças um profissional para atender três crianças com disfunção neuromotora grave deficiências múltiplas ou transtorno espectro autista e aí eu digo para vocês numa situação de uma sala de aula onde você tem um número X de alunos e algumas crianças com autismo e com outras deficiências quem serão os alunos atendidos prontamente falo da prática da gente eu sou professora normalmente a criança que vai ser atendida é aquela criança que perturba o ambiente é aquela criança que fala alto que grita que levanta que não consegue ficar acomodada na cadeira essa criança vai tomar toda a atenção daquele educador ou daquele assistente e aquelas outras crianças que são caladinhas porque é também uma característica do autismo que ficam ali no seu mundinho em geral elas não vão ser atendidas pela demanda urgente ali então nós precisamos dessa revisão dessa resolução 4.256 de 2020 porque ela tem comprometido a perspectiva dos alunos das suas diversidades e isso precisa ser dito aqui porque isso compromete de verdade a perspectiva desses alunos isso não acontece só no estado de Minas Gerais não tenho relatos e acompanho essa política também aqui na prefeitura municipal de Belo Horizonte e a gente sabe que o processo de inclusão ele não funciona como tem que funcionar para atender de fato a necessidade dessas crianças eu queria também destacar falei sobre a saúde sobre a educação dizer também sobre a política social quão é difícil para as famílias acessarem os seus direitos o quão é difícil para as famílias conseguirem o BPC conseguirem gratuidade no IPVA para os veículos como que elas têm dificuldade de conseguir a carteirinha que identifica com o autismo então a gente está falando gente de algo que precisa ainda ser muito trabalhado acho que esse mês de abril que é o mês que a gente chama o mês de azul que é o mês de conscientização enquanto legisladoras que somos precisamos trabalhar mas trabalhar sem as perspectivas românticas quando a gente fala em autismo a gente pensa duas coisas deputada lei a gente pensa na incapacidade dessas crianças e a gente pensa também naquelas crianças superdotadas que é aquilo que a gente vê nas séries nos livros e tal histórias de algumas pessoas que conseguiram furar a bolha e sobressaírem mas a maioria das histórias é história de abandono é história de negação de direitos é história de negação de políticas públicas o Brasil tem uma profunda ausência de informações e dados atualizados sobre o autismo para a gente ter uma ideia nos últimos anos nos últimos dados que a gente tem data aqui de 2010 e vem de um estudo da Organização Mundial da Saúde que cita o país como tendo naquela época aproximadamente dois milhões de pessoas com autismo 49% dos autistas tem alguma doença crônica ou secundária 50% não tem acesso a recursos e suportes adequados e 7,26% tentam suicídio quando perguntadas perguntadas se um familiar já tentou suicídio o número é maior ainda 17,29% em Minas Gerais já foram emitidas 8.686 carteiras de identificação do transtorno do espectro autista porém é provável que o número de pessoas que estão nesse espectro seja muito maior e não se tem diagnóstico adequado por isso elas não solicitam os seus direitos esse estudo ele é do Retratos do Autismo no Brasil realizado em 2023 pela Genial Kery queria dizer também o Autismo gente ele não tem cara as pessoas viram para mim André e falam assim gente mas o Antônio não parece não tem cara muitas pessoas que conhecemos inclusive podem ter espectro autista não identificados então esse mês é um mês a gente falar sobre isso é um mês a gente estender a mão para a comunidade autista pedindo a nossa sociedade que possa cuidar acolher a gente precisa furar a bolha eu me transformei em uma estudiosa sobre o assunto mas eu sou diretamente afetada pelo autismo e o que eu tento fazer deputadas é furar a minha bolha falar para profissionais falar para famílias que têm autismo ou para as pessoas que têm autismo é falar para a mesma bolha mas o que a gente quer é que a sociedade de uma forma geral possa compreender essa realidade então neste mês eu quero dedicar os nossos trabalhos também em atenção às mães atípicas que lamentavelmente a maioria dessas mulheres são abandonadas pelos seus companheiros quando se tem um laudo de autismo então a gente está falando aqui sim de crianças de pessoas no geral mas voltar o olhar para essas mães que ficam abandonadas precisam abrir mão dos seus empregos para dar conta da tarefa de cuidar dessa criança vivem em situação de extrema vulnerabilidade sem atenção do Estado e sem os seus direitos garantidos então eu queria que nesse 2 de abril a gente pudesse falar muito sobre isso mas não é só nesse dia tá gente a gente possa falar o ano todo até que a gente tenha uma sociedade que possa respeitar os diferentes e as diferenças e a condição do autismo é uma condição humana uma vez com o laudo nunca mais a pessoa deixará de ser autista por isso a Assembleia Legislativa de Minas Gerais tem desenvolvido inclusive um trabalho muito importante que é um trabalho de melhoria nas legislações inclusive uma legislação que nós votamos no ano passado que ela diz que uma vez apresentado um laudo ele vale para a vida inteira você não precisa ficar como a gente fazia com as famílias todo dia pedindo para apresentar laudo de seis em seis meses de alguma coisa que não vai mudar então que esse 2 de abril seja para a gente um sinal de alerta mas principalmente de convocação a toda a sociedade o compromisso que temos que ter com a nossa com as nossas pessoas especialmente com as nossas crianças e com as nossas mães atípicas cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença das parlamentares determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos obrigada gente obrigada 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 obrigada